Uma coisa certa, a gente não pode negar, carro no mercado como o tipo brasileiro tá caro, independente da categoria, independente da marca ou modelo. Então, tudo que o brasileiro precisa é procurar um carro com ótima relação custo-benefício. E esse HB20 na versão Limited Plus com certeza pode te entregar isso. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os detalhes sobre ele. Eu já vou começar o vídeo de hoje falando sobre o preço, pra você entender o porquê da relação custo-benefício, tá? Primeiro você tem que ter em mente que os carros mais baratos no mercado brasileiro, ali da categoria Quid, Mob, já estão partindo ali de R$ 70 mil. Então você precisa entender um pouquinho isso pra entender que o HB20, que te entrega um pouquinho mais de espaço, conforto e tecnologia, custa R$ 91.090 na versão Limited Plus, que é a versão de teste aqui hoje. Lembrando também que aqui no nosso canal a gente já tem outras versões do modelo, bem como a linha anterior, antes desse facelift que deixou ele bonitão. Embaixo do capô ele tem o motor 1.0 aspirado. Essa configuração, no caso, é a mais completa com essa motorização, tá? Que é o motor 1.0 capa. Essa motorização, então, te rende uma potência de 80 cavalos, quando avessou sido com etanol, e 75 com gasolina. Já o torque é respectivo de 10,2 kgfm e 9,4 kgfm. Essa configuração também, quando a gente ainda fala de motorização, acompanha, então, a transmissão manual de 5 marchas, tá? Todas as versões anteriores a ela também possuem a transmissão manual de 5 marchas. A partir dela a gente vai ter manual de 6 marchas ou automática, acompanhada do motor turbo, que você consegue ver essa variante aqui já no nosso canal, como eu comentei agora há pouco. Pausando um pouquinho o assunto motorização, então, depois a gente volta nela quando for falar de consumo e dirigibilidade. Vamos falar do visual. De forma geral, todas as 15, quase 15 variantes do HB22 2024 possuem o mesmo perfil. Ou seja, aqui no nosso capô a gente vai ter vincos que levam o nosso olhar para essa grade frontal junto com esses faróis. E no comparativo com a linha anterior lá, 2021, 2022, tá bem melhorado, né? A gente conta com o logo da marca aqui ao centro e a grade aqui frontal em plástico. Dependendo da versão, você também vai contar ali com o sensor de estacionamento dianteiro. No caso aqui da Alignment Plus, a gente não tem. Nesse sentido, a gente só vai ter, então, ali a câmera de retraseira, que, por sinal, tem uma ótima visibilidade. E quando a gente for lá para dentro, eu mostro para vocês. Agora, vamos continuar, então, falando um pouquinho do design. Bom, pessoal, a gente teve um probleminha com o áudio original, então, vou continuar narrando aqui para vocês, tá? Aqui eu continuo explicando sobre os vincos laterais do veículo que geram todo esse dinamismo no hatch, tá? E deixam ele bem atualizado em relação à design. Além disso, a gente tem que destacar as rodas de 15 polegadas com acabamento biton e os retrovisores, que também são na cor da carroceria nessa versão e também contam ali com repetidor de seta integrado, que é bem importante também ali no quesito segurança. Além disso, aí eu também destaco a coluna em B, em preto, que faz essa unificação das duas janelas, tá? Da primeira e da segunda fileira. Além disso, a gente tem um detalhe cromado ali na maçaneta do veículo, que, por sinal, não precisa de chave para você entrar, já que a gente tem aquela chave ali presencial aí conhecida Smart Key, tá bom? Continuando, a gente destaca aí a capacidade volumétrica do porta-malas, que, no caso do Hyundai HB20, dependente da versão, são de 300 litros, tá? Se você, por acaso, rebater ali a segunda fileira de bancos, essa capacidade ali vai subir para 930 litros. O que a gente tem a dizer sobre ela? Não é nem a menor, nem a maior da categoria, ele está bem ali no meio, então, em termos de usabilidade no dia a dia, ele não vai te deixar na mão. Além disso, a gente vai destacar, claro, as lanternas do veículo, que é o grande ponto forte depois da atualização, né, que a gente teve ali em 2021. E, claro, também o repetidor de seta ali embaixo. Por fim, eu destaco o sensor de estacionamento que a gente tem ali na traseira e também a câmera, que fica bem posicionada ali perto do logo da marca, tá bom? E aí, lá na frente, eu vou mostrar para vocês, então, a visibilidade. E agora eu vou voltar para a Nicole do vídeo. Agora é aquela hora que a gente fala, então, um pouquinho de espaço interno e acabamento. Lembrando que a gente está na versão Limited Plus e ela realmente é limitada, tá? O acabamento aqui é todo em tecido, porém, em questão de segurança, você também vai ter ali o básico, tá? Encosto de cabeça para todos os ocupantes, cinto de três pontos e também o Isofix para fixação de cadeirinha infantil. Além disso, como na parte exterior, as nossas maçanetas aqui também são cromadas e os vidros também, eles são rebatidos de forma eletrônica, tá? De resto, não tem muito mais conforto aqui para os ocupantes. A gente não tem saída de ar ou também uma entrada USB para você fazer o carregamento do seu smartphone aqui atrás. Em relação ao espaço, para método de comparação, eu tenho 1,60m de altura, o banco está adaptado para mim e a gente tem um bom espaço entre as pernas e também entre as cabeças. Por mais que seja um hatch, você vai viajar com conforto, sim. Aqui na nossa porta, como vocês podem ver, a gente tem um pedaço aqui que traz uma costura aparente, que dá um ar de esportividade e soft touch, que normalmente dá mais conforto quando você coloca o cotovelo, bem aqui. Falando de ajuste, ele é feito de forma totalmente manual. Por mais que seja um carro de mais de 90 mil reais, né? 91 mil e 90, todo o ajuste dele é feito de forma manual. Seja para você ajustar o encosto, tá? Das costas, para você diminuir ou aumentar aqui também o seu assento e aqui para você ir para frente ou para trás. A mesma coisa acontece com o volante, tá? E no caso, é aqui. Você também faz totalmente de forma manual. Porém, ele tem ajuste tanto de profundidade quanto de altura, o que é bem bacana, tá bom? Aqui no interior, a gente vai destacar o que então primeiro? A nossa central multimídia de 8 polegadas, tá? Que por sinal, você não precisa de cabo para você parear o seu smartphone, seja ele do sistema operacional iOS ou Android. Porém, você vai precisar de cabo para você carregar esse mesmo aparelho, já que a gente não tem ali o sistema de carregamento por indução. Porém, como eu já falei no início do vídeo e no decorrer dele também, a gente não está falando das versões mais meio equipadas. Inclusive, ela tem aqui o motor 1.0 aspirado, né? Então, você vê que é uma das versões mais simples. Aqui embaixo, a gente tem os botões seletores para você fazer o uso da sua central, mas ela também é totalmente sensível ao toque e você consegue fazer tudo também aqui pela própria tela, tá? Logo aqui embaixo, a gente vai ter um botão de travamento das portas, que são de segurança, ainda mais se você anda com criança no banco de trás. E também a saída do ar-condicionado, que nesse caso é totalmente manual, tá? Não é digital. Acompanhada da central multimídia, a gente tem aqui o nosso cluster de 4,2 polegadas, que também te mostra todas as informações do modelo e tem uma ótima visibilidade. E como prometido, vamos mostrar aqui um pouquinho da visibilidade da câmera de ré, tá? Ó, ela tem uma ótima visibilidade, seja em dias de sol, dia nublado ou até em dias chuvosos também, você não vai ter dificuldade em usar a câmera aqui, ela tem uma visibilidade bem interessante, bem mais interessante até do que carros mais caros, que a gente também já testou aqui. Como eu falei pra vocês, o nosso cluster é de 4,2 polegadas e tem ali o sisteminha que você controla todas as informações do veículo. Em relação aos assistentes de condução, como a gente já falou aqui, novamente vou reforçar, não é uma das versões mais equipadas, porém ele tem alguns assistentes interessantes, como por exemplo, o sensor de estacionamento, a câmera de ré e também assistente de partida em rampa, tá? Além disso, ele também tem controle de cruzeiro adaptativo ali com ajuste de velocidade, tá bom? Então, também dá pra você ir numa viagem bem confortável. Além disso, a gente vai ter aqui duas entradinhas, tá? Uma tipo A, uma tipo C e também uma tomada 12V pra te auxiliar. O nosso câmbio é na nossa transmissão de 5 marchas, que eu comentei com vocês. Aqui o freio de estacionamento é totalmente manual. Além disso, a gente tem um encosto de braço, que é bem confortável também, é um soft touch. E também tem aqui um porta-objetos, tá? Pra você guardar seus objetos durante as viagens. Além disso, a gente vai ter aqui dois porta-copos aqui na parte central e também porta-copos nas laterais do veículo, tá bom? O nosso volante, ele não tem um acabamento mais sofisticado, não tem uma costura aparente pra deixar com ar de esportividade, por exemplo. Mas ele tem informações bem interessantes pra você também controlar a sua central multimídia, como comando de voz e até pra você atender chamadas, sem precisar mexer aqui na central multimídia, até por questão de segurança. E também o painel de instrumentos, você consegue controlar totalmente por aqui. Outro ponto positivo, falando de uma versão ainda um pouco mais básica, é que os nossos retrovisores externos, eles têm totalmente a configuração ali, feita de forma eletrônica, tudo aqui pela porta do motorista. E é na porta do motorista também que a gente consegue travar as portas traseiras. Mas, novamente, se você tem criança, é uma segurança bem interessante. Falando então um pouquinho ali dos dados do veículo realmente, ele tem uma velocidade máxima de 158 km por hora, quando você tá ali com etanol, e 161 com gasolina. O de 0 a 100 é um pouquinho mais de 10 segundos também nos dois casos, tá? Realmente não é um carro pra você sair fazendo racha. Falando um pouquinho de consumo, ele é bem interessante nesse sentido, tá? Ele chega a fazer 9,4 com etanol, 10,6 com gasolina na cidade, e um pouquinho mais de 10 com etanol, e chega até 12 com gasolina na estrada, tá bom? Então, são dados bem interessantes. É um hatch, tem motor aspirado, e mesmo tendo motor aspirado, ele não te deixa na mão, tá? A gente tá num trecho aqui de serra, e mesmo assim a gente subiu com certa facilidade, tá? É claro que você tem toda a questão que é o motor 1.0, mas ele realmente não sofre, e ele também te traz uma condução muito confortável, inclusive na acústica do modelo, tá? Muitas vezes a gente percebeu isso, como a acústica dele realmente é confortável. Então, se você tá procurando um carro com uma boa dirigibilidade, que tem uma boa relação custo-benefício, que te dê uma certa economia de combustível interessante, ainda mais ali pro uso na cidade, o HB20 nessa configuração Limited Plus é interessante, porque ele te entrega ali alguns assistentes de condução, né? Que fazem o seu dia a dia ficar mais fácil, mas também ele não é o mais completo, e consequentemente não é o mais equipado. Pra vocês terem noção, a versão superior a essa, já conta com o motor turbo, e ali a transmissão manual ainda mais de 6 velocidades, mas já é mais de 98 mil. Aqui a gente tá falando de um carro de 91 mil, tá? Então, é uma economia que pode ser interessante. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Alguns detalhes aí sobre o HB20 Jalinha 2024, na versão Limited Plus, que tem um preço aí um pouquinho maior de 91 mil reais, mas que realmente entrega uma boa relação custo-benefício. comenta aqui embaixo se você concorda comigo, e claro, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, até mais!